Tire suas mãos de mim Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso e vão? Será que vamos conseguir vencer? Se perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Nasci o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso e vão? Será que vamos conseguir vencer? Ficar pra que ser sem querer?